Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um tour para o quarto da Isabela Ela está com um ano e dois meses E eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês Que eu continuo usando E que está sendo útil para mim E o que não foi útil Bom, no primeiro tour que eu fiz Depois que eu montei o quarto montessor para ela Não tinha essa plaquinha Então nós colocamos há algum tempo Já ela ganha de presente do tia dela Então essa plaquinha É um item que foi colocado Há pouco tempo Bom, o piso continua sendo piso laminado Que é um piso ótimo Quente para criança no inverno, para ela brincar E esse aqui Essa é a visão geral do quarto dela A parede continua roxa Mudou pouca coisa na verdade Bom, aqui desse lado A parede é toda branca E assim Eu continuo usando o trocador Que eu acho que é assim Foi o melhor presente que eu ganhei Do meu sogro Ganhei E com certeza se eu tiver outro filho Não que esteja nos meus planos Mas com certeza Eu não vou me desfazer desse trocador Para usar com outro bebê Mesmo que seja menino Porque ele é útil É uma banheira trocador Confesso que eu tinha um pouco de preguiça De tirar e colocar água e tal E as vezes escapava o caninho Molhava todo o quarto Mas continuo usando como trocador Eu resolvi comprar um trocador Na feira de gestante Eu comprei esse trocador Na época eu paguei 40 reais Ele vem com plástico Eu coloquei para lavar agora é pouco Essa almofadinha aqui também Eu não lembro quanto eu paguei Esses organizadores aqui Na verdade são Porta lenço umedecido Esse primeiro aqui Eu boto pomadas Que eu acho que fica bem a mão Pomada E aqui eu boto lenço umedecido Reserva Eu estou usando agora Essas marcas Que não são tão conhecidas Porque a Isabela Está gastando bastante Então eu deixo o que é conhecido Para sair E essas que não são tão conhecidas Eu uso em casa mesmo Porque a qualidade é muito boa também Ali eu deixo a toalha dela Eu já estou comprando a toalha normal Não estou usando mais toalha com capuz Porque ela está crescendo Então não vejo necessidade Mais para usar aquelas toalhas Ali embaixo fica as fraldas E a mochila dela Aqui o carrinho eu uso pouco Porque a Isabela Ela não quer ficar no carrinho Ela está caminhando Então ela quer explorar Mas eu uso ele sim E com certeza vai ser útil Por muito tempo ainda A toquinha dela ali Está com roupa Para passar A cortina mudou Era uma cortina lilás Com rosa E ela era bem Sem desenho nenhum Eu troquei Por essa das princesas O sapinho continua no lugar Aqui embaixo tem A mesa de atividades Aqui estava tudo organizado Mas a Isabela resolveu mexer na cozinha Agora Está uma bagunça A gente não tem uma bagunça Aqui está a mini dela Que eu acho linda Eu também comprei Nessa mesma época Que eu comprei o trocador Ali nesse nicho Ele era liso Mas eu coloquei aquele adesivo Ali das princesas Eu acho que ficou bem legal Os livros estão aumentando Ali tem um ursinho Que ela ganha de aniversário Aqui essa mesinha Ela adora Ela ainda não consegue alcançar Os pezinhos no chão Nessa cadeirinha Mas ela já estava subindo aqui Querendo fazer arte O micro-ondas Que ela ganha de presente também Ali tem um puff Uma mala da minha irmã Um ursinho Aqui é aquele carrinho Que eu mostrei pra vocês Aquela motoca Que eu mostrei pra vocês A motoca Que eu mostrei pra vocês Ali tem o Estoque de produtos A cama dela Foi uma coisa assim Que eu ganhei De presente nova Fiquei muito feliz Mas não foi útil pra mim Por quê? Ela não dorme na cama Até hoje Ela tem dificuldade em dormir Acho que provavelmente Eu já tenha sido Alguinha E agora eu estou Tentando que ela durma Na cama dela Ela não dorme muito de fato Ela está brincando ali Gente, ó Isa Manda beijo Manda Ah, que linda Então, a cama dela Ela está Ela usa mesmo Só pra Quando ela vem aqui no quadro Ela só abre E tem uma calcinha Gente, que eu estava Tentando colocar calcinha Ela está crescendo Gente, não é mais Um bebezinho Que precisa de tanto De ajuda Aqui a cômoda dela Com esse bichinho Continua a mesma coisa Essa garrafa térmica Não foi útil Eu quis fazer um kit de higiene Eu até fiz um vídeo mostrando Porque o kit de higiene mesmo Está a 300 reais Eu queria um kit de higiene Mas de primeira viagem Sempre quer, né Mas eu acabei fazendo um Comprei o ramecan Comprei a térmica Comprei esse negocinho aqui Para tampar a garrafa E acabou que eu usei Porque eu achei melhor Os alianços merecidos Esses organizadores aqui Que eu tenho que arrumar É super útil Porque eu guardo remédio Eu guardo meia calça de inverno Então esconde bem Não ocupa tanto lugar No roupeiro O roupeiro continua Aquela mesma organização Que eu mostrei para vocês Num outro vídeo Que eu fiz um vlog de limpeza No quarto As bonecas dela Continuam ali no mesmo lugar Algumas Entrou mais uma Que é nova Que ela ganhou Um saco de brinquedo As fotos Aqui Está faltando a galinha Pintadinha Os brinquedinhos dela Bom Antes eu deixava tudo organizado Os sapatinhos dela Mas ela mexe em tudo Eu coloquei dentro Dessa caixa organizadora Coloquei tudo ali E quando eu preciso Eu só vou ali e pego E ela não puxa Porque ela ainda não descobriu Isso que eu coloquei agora Ali fica as roupas de inverno E roupas de cama E essa cestinha aqui É a cestinha de roupa suja Bom É isso meninas Olha só Acabei de arrumar o quarto E já estou fazendo uma bagunça Infelizmente é assim Fazer o que? Mas ela está feliz Aqui brincando É isso aqui Espero que vocês tenham gostado É tipo um quarto Montessor Ainda falta muita coisa Para melhorar Eu não sei se eu vou Investir agora Nesse momento Eu não sei o que vai acontecer Talvez tenha novidades Para vocês Mas por enquanto É isso aí Eu acho que foi super bom Para ela Esse quarto Está sendo super bom É isso aí gente Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau